Música Fala ai galera, bem vindos a mais uma review do Diolinux E dessa vez cara, eu trouxe o aguardado review do OpenSUSE Sim, essa distribuição Linux que vocês pediram tanto e a tanto tempo Sério, fazia muito tempo mesmo que vocês estavam pedindo E finalmente ela chegou Então preste bastante atenção porque eu tenho bastante informação interessante para passar para você Inclusive é bom já deixar claro que a versão que nós vamos analisar do OpenSUSE é a versão 13.2 Codenome Harlequin E essa versão vem com o kernel 3.16 O ambiente gráfico escolhido para usar na distribuição foi o KDE Que foi uma escolha de vocês mesmos Eu fiz essa pergunta lá no grupo do Diolinux E vocês escolheram o KDE O OpenSUSE é uma distribuição que tem várias particularidades Tirando as interfaces que são semelhantes em qualquer outra distribuição Se você viu outras reviews aqui no canal envolvendo o Gnome, envolvendo o KDE Não vai ser muito diferente a maneira de interagir com o sistema através da interface Mas os pormenores do sistema podem te causar um pouco de estranheza E às vezes até te surpreender pelo lado positivo Então antes de mostrar o sistema propriamente dito Eu gostaria de comentar algumas coisas que eu percebi Por exemplo, durante a instalação do sistema E também já acrescentar de cara algumas dicas de vídeos para vocês assistirem Para entenderem um pouco melhor como o OpenSUSE funciona A primeira coisa que diferencia o OpenSUSE na hora da instalação do Ubuntu E de outras distribuições baseadas nele O Ubuntu é muito popular Muitas pessoas começam a usar Linux através dele É que na hora da instalação A instalação é extremamente intuitiva Toda gráfica É só você ler com calma que você não vai se perder Mas uma coisa bem diferente que tem Que tinha também Se você olhar mais para trás nas reviews Na playlist de reviews Você vai encontrar no Anteclus também Aquela distribuição baseada no ART É que você pode escolher qual ambiente gráfico você quer instalar Você baixa um DVD grandão lá de 4GB e 200GB mais ou menos E aí você escolhe qual interface você quer utilizar Já na hora da instalação Se você escolher Gnome Ele vai instalar o Gnome Se você quiser instalar o KDE Ele vai instalar o KDE E também existem algumas outras interfaces que estão ali disponíveis Como o XFCE e LXDE Aqui vocês estão vendo um print que eu tirei Quando eu estava fazendo a instalação Instalação na máquina virtual No VMware Player Dessa tela aí Onde você escolhe qual o ambiente gráfico você quer utilizar Uma outra particularidade do sistema também É que diferente de Debian Diferente de Ubuntu Que o sistema de arquivos padrão é o XT4 No OpenSUSE o sistema de arquivos é o BetterFS Ou BTFFS Como algumas pessoas costumam chamar O particionamento é todo automático Na hora de escolher os usuários Ele já permite que você escolha separadamente senhas Para o root e para o usuário convencional O que pode ser muito interessante Especialmente se você for utilizar ele em um servidor Afinal de contas o OpenSUSE é muito popular em servidores Graças ao suporte que ele possui Essa versão 13.2 que nós estamos avaliando aqui É uma versão de lançamento padrão O OpenSUSE também possui uma versão chamada TumbleWeb Que é Roll and Release Quem não sabe o que é Roll and Release Significa que a distribuição ela nunca sai Ela simplesmente vai atualizando como é o Art Linux Por exemplo Eu falei um pouco sobre Roll and Release No vídeo do Antercos E há um boato também que a próxima versão do OpenSUSE Que vai receber um número de 42 Em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias Como o Gabriel do Toca do Tux Explicou muito bem O link dele vai estar aqui na descrição Ele explicou toda a história do OpenSUSE Então eu não vou me deter muito nesse lado aí Você clica ali embaixo e assiste Porque vale a pena Se inscreve lá no canal do cara Porque é muito fera Essa versão ela promete modificar muitas coisas No OpenSUSE E promete ser revolucionária Enfim Eles falaram basicamente isso Vai ser foda Mas não falaram o que ia mudar Afinal de contas Então a gente fica aí só esperando A última coisa que eu quero recomendar Antes de a gente partir para o vídeo Aqui da análise de uma vez É que você assista também o vídeo Que eu mesmo fiz Sobre o SUSE Studio Sim, o OpenSUSE possui uma ferramenta De remasterização online Que é muito legal E se você pretende criar um sistema operacional Personalizado para você mesmo E para o seu uso Ou para distribuir para os seus amigos O SUSE Studio é uma boa pedida Porque é tudo muito fácil de configurar É tudo gráfico É só clicar e arrastar Que você monta o sistema Como você achar melhor Bom, estamos começando agora sim A nossa review do OpenSUSE Eu sei que a introdução foi um pouco longa Mas foram informações bastante importantes Para quem pretende conhecer o sistema A partir de agora então Nós vamos conhecer a interface do OpenSUSE Versão KDE O que vocês estão vendo aqui É a tela de login Eu encerrei a minha sessão Depois que eu tinha me logado no desktop E aí eu estou aqui na tela de login E vocês já veem um tratamento muito interessante do KDE Que eles fizeram Aqui no cantinho Olha, eu tenho uma engrenagem E olha só que interessante Aqui seria onde eu escolho Qual o ambiente gráfico eu quero utilizar Existem algumas opções aqui Se eu instalasse uma outra interface gráfica Se eu tivesse duas na mesma máquina Eu poderia escolher por aqui Mas ele tem uma interface Chamada ICWM Que é o IC Window Manager Que é uma interface gráfica Baseada em terminal basicamente Então se você quiser Digamos assim Dispensar toda a interface gráfica Pesada Que é o KDE Pesada entre aspas Claro né Ou o Gnome Que seja Você pode usar uma versão enxuta Só usando comandos E o terminal No outro cantinho aqui Nós temos o botão de desligar Onde eu posso fazer um acesso remoto Trocar o usuário Fazer um login em modo texto Ou desligar o computador Certo? Então aqui eu clico no meu usuário Ou digito ele aqui Tanto faz E aí eu digito a senha E dou um enter Aqui ele está carregando a interface KDE A área de trabalho É um sistema Que é rápido Tá? Ele tem alguns bugs Que eu percebi Mas eu vou comentar depois Bom Essa aqui é a área de trabalho Do KDE Vocês já estão vendo ali Que ele está apontando Atualizações do sistema O que pode ser uma boa A gente sempre manter O sistema atualizado Enfim Esse aqui é o wallpaper padrão Eu achei ele Não muito criativo Mas como eu sempre digo O wallpaper é uma coisa bem Peculiar É uma coisa bem particular Porém ele traz vários Wallpapers Clicando com o botão direito Aqui na área de trabalho Você pode escolher A vontade O que você achar melhor aqui E existem vários Que são do próprio Projeto KDE E alguns que são De autoria Do próprio OpenSUSE O que nós estamos usando É esse aqui Que é o default Que é o wallpaper padrão Eu comecei mostrando Por aqui Porque é o que logo Chama mais atenção O que te joga mais na cara O tema Utilizado Pelo KDE No OpenSUSE E também é bem bonito É um tema personalizado Da distribuição Vocês reparem aqui Quando eu clicar no Dolphin Aqui pra abrir as pastas Que a animação Que aparece aqui Quando a pasta Tá abrindo na barra É diferente Do KDE normal Reparem aqui A bolinha Que ele cria E ele cria Uma linha embaixo Aqui que me lembra A maneira com que O Android trabalha Bom, aqui nós temos O Dolphin aberto Então pra você Gerenciar os seus arquivos Eu vou mudar O wallpaper aqui Pra vocês repararem Melhor no contorno Que as janelas possuem Olha só Eu acho que o azul Não foi uma boa Tem que ser uma mais escura Deixa eu tentar Achar uma Que seja Tempestade Aqui Eu acho que vai dar Pra ver melhor Aí ó Desse lado Ele tem Uma espécie de neon verde Ao redor das janelas Quando eu arrasto A janela Ela fica transparente Olha lá Vocês conseguem ver A parte de trás Quem é acostumado Com o KDE Não tá vendo nada De novo Mas quem nunca Mexeu com o KDE Vai ter que Tentar Associar De um jeito diferente A interface KDE Ela funciona De um jeito diferente Das outras interfaces Tradicionais Ela possui Essa Esse wide Aquela baseada Em wide Na verdade Que são coisas Que você pode adicionar Na área de trabalho Inclusive a própria barra Aqui embaixo Cada um dos itens Pode ser modificado Removido Reposicionado Enfim Aqui Seria basicamente A minha pasta desktop Mas eu posso mudar Isso através Da configuração Da área de trabalho Colocando aqui No modo pasta Assim ele vai mostrar Os ícones Ou eu posso mudar Através desses três ícones Aqui pro modo desktop Com ícones Assim é um menu Mais tradicional Que você clica Com o botão direito E cria pastas Então vai da sua preferência Claro né Dependendo do que você Preferir fazer Beleza Vejam que ele trocou Também o wallpaper Eu posso ter Wallpapers diferentes Dessa forma Bom Voltando aqui Ao padrão Do OpenSUSE Nós temos O botão do Kickoff Aqui Que é o lançador Do KDE Padronizado Ele tem um ícone Diferenciado Com o GECO Ou GECO Se eu não me engano Que é o nome do mascote Do OpenSUSE Que é esse camaleãozinho E o Gabriel Lá do canal Toca do Tu Que você explicou melhor No vídeo que ele fez Sobre a história do sistema Quando você abre o menu Aqui também Você tem aqui O OpenSUSE Um símbolo personalizado Certo Seguindo pra direita Nós temos as atividades Do KDE Que eu posso criar Atividades Enfim É uma maneira diferente De você manipular As áreas de trabalho Fazer elas se comportarem De uma maneira diferente É uma coisa Realmente bem interessante Aqui nós temos Duas áreas de trabalho Área de trabalho 1 e 2 Que tem em todas As distribuições Linux E agora está chegando Até no Windows 10 Já tinha no Mac também Nós temos o Firefox Como navegador padrão Olha Esse tipo de animação Aqui que eu me referi Você abre ele Ele abre diretamente No site Do OpenSUSE Isso aqui obviamente Pode ser configurado Pra que ele se comporte De uma maneira diferente É a versão que vem Junto com a ISO A versão 39 Ou seja É uma versão realmente atual Seguindo para o lado Aqui nós temos O gerenciador de arquivos Dolph Que eu acabei mostrando Antes já pra vocês E aqui eu já quero fazer Uma crítica De leve Né Tá Essa pasta aqui VmRTools Fui eu que coloquei aqui Até aí Beleza Tranquilo Fui eu que coloquei Mas Ele traz também Uma pasta aqui Chamada bin Né Não sei se é de bin De binário Ou alguma coisa assim E essa public Underline HTML Que elas não tem Uma função aparente Elas simplesmente Estão ali Não que vá Confundir O usuário E tal Mas É alguma coisa Atípica Que eu reparei Certo Continuando Para o lado Eu vou manter aqui A janela aberta Para vocês verem Né Esse daqui É a maneira com que Ele organiza as janelas Se eu deixar o mouse Aqui embaixo Ele mostra a janela Eu não consigo fechar ela por aqui Tá Eu consigo fechar Se eu clicar aqui embaixo Aí sim Eu consigo fechar Eu posso abrir Novas instâncias Inclusive existe O KDE Extremamente personalizado Né Eu acho até que Eu não vou tentar Focar tanto no KDE Porque A review é do OpenSUSE E não do KDE em si Né Isso aqui vale Para qualquer KDE Mas de qualquer forma Vocês vão acabar Aprendendo coisas Sobre o KDE Nessa review Passando aqui Para a direita Nós temos aqui O ícone de notificação Isso é uma coisa Que eu elogio bastante No KDE Porque quando alguma notificação Ocorre Ela fica salva aqui Até que você limpe Então se eu clicar aqui Eu posso revisar Ou instalar Ele está me dizendo Que tem atualizações Para o meu OpenSUSE Isso é bacana Do lado dele Inclusive tem o ícone Das atualizações Que eu achei um pouco estranho Porque é um besouro Né Um bug Um bugzinho Parece o ícone De reportar bugs Ele está dizendo aqui Que eu tenho Atualizações De segurança Para fazer E olha só Que bacana Eu clico aqui Ele vai carregar Os detalhes Da atualização Esse aqui É o ícone Padrão de carregamento Do OpenSUSE Era esse ícone Aqui que eu queria Mostrar para vocês Que aparece Aqui na barra inferior Quando eu abro o programa Aqui está demorando Bastante Eu não vou esperar Aqui Não vou fazer Vocês esperarem Também Mas me lembra Sei lá É uma pokebola Do lado A gente tem o Clipper Que é o gerenciador De área de transferência Tá É uma coisa Que pode ser útil Temos aqui Configuração do som Eu tenho diversas Placas de som Aqui Então Ele está reconhecendo Duas Apenas Teria mais duas Ainda Mas eu acredito Que seja por causa Da máquina virtual Aqui eu já não sei dizer Porque ele navega Na internet Mas ele mostra Como se eu estivesse Desconectado Inclusive ele não mostra Conexão alguma Aqui Não está em modo avião Nem nada Então eu não sei Realmente explicar Deve ser um bug Talvez atualizando Corrige Aqui a gente tem um ícone Que eu acho um pouco estranho Mas que representa Os dispositivos Removíveis Que estão conectados Pode ser CD Pode ser DVD Cartão de memória Disquete Pen drive Tudo que eu colocar Aparece aqui E permite que eu abra Através de um gerenciador De arquivos Ou transfira fotos Visualize Se tiver vídeos Eu posso ver os vídeos Através de um comando Simples Indo mais ao lado Nós temos O relógio Com o calendário Com o seu tema próprio Dependendo do dia Que você passar aqui Caso tenha um feriado Alguma data comemorativa Ele vai mostrar Por exemplo No 9 de julho Aqui ele mostra A revolução Constitucionalista De 1932 E enfim Aqui circulado Em verde Ele mostra o dia Que nós estamos Nesse exato momento E eu posso também Claro Ver pra frente Pra trás Padrão do KDE E aqui no cantinho Nós temos Deixa eu só fechar Aqui o calendário Pra ficar melhor Um ícone Que parece um rim Eu lembro que eu falei Isso Na review do KDE 5 Que eles tinham removido O rim Tinha mudado o ícone Que eu achava melhor Isso já denota Claro Que o OpenSUSE Ele não vem Com o KDE 5 Essa versão Pelo menos do OpenSUSE Ainda não vem Com o KDE 5 Então deixa eu vir aqui Pra mostrar pra vocês A versão do KDE É a versão 4.14.9 Que é uma LTS Do KDE Então eu acho que é por isso Que eles estão utilizando É mais estável Clicando aqui Eu posso configurar Enfim Todos os ícones Clica Opa Que estão aqui nessa barra Eu posso mudar as coisas De lugar Se eu quiser O KDE é bem personalizado Eu acredito que Se vocês já mexem Vocês já conhecem Inclusive cada um dos ícones Tem opções Pra você configurar Eu posso também mudar O lado da tela Ele vai ficar Em cima Embaixo Olha lá o Windows E também posso mudar A altura da barra Aqui A ponto de bugar Toda a história Ou fazer ela funcionar Eu acho que assim Tá bom Eu buguei o ícone Lá do cantinho Vamos ver se ele voltou Voltou Beleza Bom Agora vamos dar uma olhada Então Na seleção de aplicativos Que o OpenSUSE nos traz Clicando aqui No Kickoff Nós podemos ver aqui As aplicações Que ele coloca Como favoritos Dentre elas Nós temos aqui Firefox O Amarok O Digicam Enfim Tá Nós vamos aqui Na aba aplicativos Então Tudo aqui é separado Por categorias Eu posso aumentar Aqui o menu Se eu achar Que não está grande O suficiente A primeira categoria É educação Então aqui nós temos O Merble Que é uma espécie De Google Earth De software livre OpenSource Temos aqui Na seção gráficos Também subdivisões Olha que interessante Tem aqui digitalização Então nós temos aqui Aplicativos Para fazer escaneamento De fotografias Os que forem Padrões Do KDE Eu vou procurar Não comentar tanto Vou procurar Colocar as coisas Que são diferentes Na review Do Metamorfose Linux Aquela distribuição brasileira Eu falei bastante Do KDE Também Então Eu acho que Se você quiser saber Um pouco mais Também é uma boa dica Para você assistir Aqui em edição de imagens Ele traz aqui O Rucking Que é para fazer Essas fotos panorâmicas Enfim E tem o Gimp Também Que não é um padrão Do KDE Inclusive Eu acho que o Gimp Fica melhor no Gnome Mas eu vou mostrar Como é que fica Aqui ele é aberto O Gimp 2.8 Que é a última versão Tá Você pode trabalhar Sem problema nenhum Então o Gimp Abre sempre Com essas três janelas Separadas Mas você pode unir Ela aqui No modo janela única Eu inclusive Acho que assim É muito mais produtivo Acho muito mais interessante Tá Tá aqui o Gimp Vamos criar Até aqui Um novo arquivo Aqui Ok Você pode Trabalhar tranquilamente Aqui com o Gimp No OpenSUSE Também Porque ele já vem Com o programa Vamos continuar Continuando aqui Na parte de fotografia Nós temos O DNG Que é um conversor De imagens A gente tem um programa Aqui para editar Formatos de fotos Tem o Digicam Que é o padrão Praticamente todos os KDE E o panorama Para fotos panorâmicas A gente tem aqui O LibreOffice Draw Que se encaixa Nessa categoria também Que eles seriam Eu sempre digo que Quando pedem para mim Descrever o Draw Eu digo que é meio Entre o Paint E o Corel Draw Ele fica Nesse entre meio Do meu ponto de vista Inclusive ele abre Os arquivos do Corel Draw Na seção internet Nós também temos Subdivisões Bate papo E-mails E navegador da web Bate papo Nós temos aqui O Chococ Conversation E o Copete E também Todos os aplicativos Do KDE No e-mail Basicamente é o Camail Que a gente tem aqui Em navegadores web Tem o Conqueror Que serve também Para navegar por arquivos E o Firefox Que eu mostrei antes Deixa eu abrir o Conqueror Para vocês verem Como é que é Então eu posso Acessar Por exemplo Aqui O Google Pelo Conqueror Mas Ele também serve Para eu Acessar Os meus Arquivos Eu posso navegar Por arquivos E pela internet E pelo mesmo programa Ele é uma aplicação Assim mais simples Para se navegar Na internet Não é mais recomendada Por isso Tem o Firefox Mas ele é uma parte Integrante do KDE E eu acredito Que seja por isso Que as distribuições Continuem trazendo Ele deve ser Uma dependência Do KDE Como cliente De torrent Nós temos aqui O Ktorrent Que deve ser o suficiente Ele é equivalente Ao Transmission E o Aggregator Que é para você Ler Feed RSS Aqui em jogos Nós temos Alguns joguinhos Também que ele traz Reverse Paciência Aqui a gente tem O Sudoku E jogo de Minas E também aqui Tem o Capacian Esse é um jogo De paciência Na verdade Esse aqui Não é paciência É o Mahjong Paciência Mahjong Por isso que eu acabei Lendo errado Descendo aqui Para o Multimídia Nós temos Na parte de áudio O AMZ Downloader Ele serve Para você Baixar Arquivos Nesse formato Tá AMZ Tem também Aqui O Amarok Que é um player Que muitas pessoas Gostam Quando eu estava Iniciando no Linux Muita gente Dizia Que O Amarok Era o melhor Player E aí tem gente Que ainda diz que é O melhor player De músicas Para Linux Que existe Eu discordo Hoje em dia Mas ele vem aqui Por padrão Ele é um dos aplicativos Que faz parte Da família KDE Então merece Seu respeito Ele era comparado Ao Ao iTunes Antigamente Mas ele Me parece Meio Inclusive Ele está meio Bugado aqui Ele é o único programa Que faz isso Não sei porquê Mas enfim Aqui Ele é um aplicativo Você pode instalar outros Aqui você tem a regulagem De volume Dessa forma É como se você Passasse o dedo Girando Enfim Fechando aqui Ele fica aqui No cantinho Fica aqui Com um ícone De músicas E aí Para eu fechar Eu posso fechar Dessa forma Aqui Aí eu fechei Ele realmente Voltando aqui Multimídia Gravação de discos O poderosíssimo K3B Um substituto A altura Talvez até mais poderoso Que o popular Nero Para Windows O Braseiro Também Uma excelente alternativa Para quem usa Gnome Mas no caso Aqui nós estamos Falando de KDE Então K3B E ele traz também Aqui O Camix Que você consegue Acessar a partir Do mixer Aqui Na regulagem De som Reprodutor De CDs Apenas Para você Poder reproduzir CDs convencionais E até ripar eles E o Caffeine Que é o Reprodutor de vídeo Inclusive Aqui é interessante Ele diz aqui Que ele Não consegue ler Alguns formatos De arquivos Porque falta Alguns codecs Que eu não instalei Os extras Do OpenSUSE E ele permite Que eu instale A partir daqui É só clicar No instalar Fica tudo automatizado Não é o que eu Chamaria de Player bonito Mas é bem funcional Inclusive Nada impede Você instale O VLC Depois Está no repositório Do OpenSUSE E é tranquilo Para você instalar Vamos fechar aqui Vocês repararam Ali que o K3B Também tem um tom Esverdeado Para acompanhá-lo Terminei aqui No multimídia Vamos dar uma olhada Aqui em sistema Bom Aqui tem muita coisa Mas Tem o Yast Aqui Que vai ganhar Um capítulo a parte Nessa review Porque ele é realmente Uma ferramenta incrível Dentre as ferramentas Que se tem aqui É tudo padronização Do KDE Não tem nada Nada de muito mais São coisas assim Que vem com ele Tirando o Vapor Aqui que é uma coisa Do próprio OpenSUSE Mas depois eu falo dele Quando eu falar De gerenciamento De pacotes Vamos dar uma olhada No monitor do sistema Para ver qual é o consumo Do sistema Olha aí O KDE Carregadinho Não tem nenhum Aplicativo aberto Agora O sistema consumindo Por volta de 600 MB 610 O CPU Está em full load Aqui Por algum motivo Estranho Porque aqui Ele está em sec Então não está Contando direito O negócio aqui Mas Está bacana Eu não Sentiu o sistema Se arrastando Em momento algum A gente pode tentar Ver aqui Qual o aplicativo Que gasta mais Memória O Conqueror Que eu acabei abrindo Lá Ele está aqui Só atrapalhando Então eu vou fechar Aqui Porque ele não Deveria contar Então aqui Agora sim Nós temos uma coisa Um pouco mais Fidedigna Um pouco menos De 600 MB O que é excelente Para o KDE A gente viu lá A review do Metamorfose Com o KDE Ocupando Muito mais memória Digamos assim Esse aqui É um sistema Virtualizado Mas eu coloquei 2 GB De memória RAM Coloquei 10 GB De HD E tem um núcleo Do meu Core 5 Que é o padrão Que eu sempre coloco Para todas as distros Assim a gente consegue Ter uma noção De comparação Entre elas Indo aqui Mais abaixo Nós temos A suíte de escritório Que é o LibreOffice Mas ele também Tem aqui O Cadres Book Dentro dessa seção Que é para você Cadastrar endereços É uma ferramenta Do KDE Também Então eu não vou Entrar em maiores detalhes O LibreOffice Vamos abrir aqui Ele tem uma abertura Personalizada Como vocês podem ver Uma tela de splash A versão que está Vindo com ele No momento É a 4.3.7 Não é a versão Mais nova Mas também Está longe De ser desatualizado Vamos voltar aqui E ele também Tem o ocular E o Call Organizer Para você E o Contact Aliás Para você organizar Os seus contatos Sua agenda pessoal Ler PDFs Entre outras coisas Dentro dos utilitários Do sistema Também tudo É muito bem Dividido Esse gerenciador De impressão Me parece ser Uma coisa também Especial do OpenSUSE Você consegue abrir O CUPS Ele abre O localhost Do CUPS Aqui pelo Firefox Onde você pode Configurar um servidor De impressão É realmente interessante Porque o OpenSUSE Ele é Como eu falei Utilizado como servidor Muitas vezes Então ele traz Ferramentas Para facilitar A vida De quem trabalha Com esse tipo de coisa Ele traz algumas coisas Que o usuário comum Não iria ocupar Por exemplo O COMPARE Aqui para você Comparar hash De arquivos É uma coisa Que a maioria Dos usuários Nem sabe como utilizar Ele traz aqui Nativo também De qualquer forma Está presente São utilitários Que o sistema Atrasa Não chega a pecar Pelo excesso Ele tem também Um ampliador de tela Mas aqui é padrão Do KDE E ele também Vem aqui com A parte do Java No caso O Java OpenSource O ICT E o Carroller Que é uma ferramenta Do KDE Também Só que ele Não costuma vir Para o padrão Em todas as distros Ele permite Que você meça Quantos pixels Tem por exemplo Em uma região De uma tela Ou alguma coisa Pode ser útil Para quem trabalha Com design gráfico Poder medir O tamanho dos sites E coisas do tipo Clicando aqui Em configurações Do sistema Nós vamos para As configurações Do KDE Eu não vou me ater Às configurações Do KDE Aqui Porque eu já expliquei Diversas vezes Nas reviews Que eu vim fazendo Mas ele tem Duas coisas Diferentes Exatamente nisso Que eu vou focar Beleza? Porque ele tem Quase que dois Painéis de controle Ao mesmo tempo Se vocês ouviram O barulho De um carro passar Me desculpem Está movimentado O negócio aqui Na rua Mas vamos lá Primeiro de tudo É que O OpenSource Possui Uma espécie De central De aplicativos Chamada Aper Você pode acessar Clicando aqui Ou A window Aqui pelo menu Também você consegue Achar ele Digitando Aper Aqui Então eu vou clicar Nele aqui Ele é simples Me lembra um pouco O Synaptic Talvez um pouco Mais gráfico Do que isso Você pode encontrar Algumas ferramentas Explorando as categorias Ou pesquisando Aqui em cima Ele mostra Aplicativos instalados E somente Atualizações Que você pode fazer É uma maneira fácil E gráfica De você gerenciar As aplicações Não é tão intuitivo Quanto a central De programas Do Ubuntu Ou quanto A central Do Linux Mint Mas ele também Não é nada complicado Quer ver? Vamos dar um exemplo Aqui Vamos clicar em gráficos É O que eu digo Assim Para instalar é fácil Você vai clicar Em um deles E vai clicar Instalar aqui Quanto a isso Não tem problema O maior problema Disso Da maneira Com que ele mostra Os pacotes É que Ele mostra Simplesmente todos Em uma lista Pelo menos Dos repositórios Que estão habilitados Certo? Então A menos que você saiba Para que serve o programa Ou Você vai ter que ir pesquisando Lendo um por um Aqui Pode ser um pouco Mais complicado De você encontrar Porque Ele Não mostra Por exemplo Uma imagem Da Do programa Para você Ter uma ideia De como é a aparência Dele Alguns aplicativos São só em modo texto Então Você não sabe O que está instalando Se você não tiver Um mínimo de experiência Vai ter que pesquisar Um pouco antes Não é nada grave Tá? Mas Pensando no usuário Leguíssimo Pode ser um pouco complicado Certo? É Por exemplo Se eu quiser instalar O Inkscape Eu vou digitar aqui Inkscape Vou apertar um enter Ele vai fazer uma pesquisa Pelos repositórios Do OpenSUSE Mostrando aqui O Inkscape Tá? Ele mostra aqui A origem Da onde ele vem Então eu vou clicar Nesse aqui Que vem do OpenSUSE Que eu tenho instalado Vou clicar no instalar Ele mostra aqui Que eu tenho alterações pendentes Se eu sair Não vai ser instalado Para eu instalar Eu tenho que clicar aqui No aplicar E aí Ele vai resolver Essas dependências Aqui tem um passo Que eu acho desnecessário Sabe? É legal Que você tenha Por exemplo Mais domínio Sobre o que O gerenciador de pacotes Vai instalar Aqui você vê exatamente Quais as dependências são Mas para um usuário comum Repito Qualquer passo a menos É um a mais No sentido do cara Se familiarizar com o sistema Então eu não precisaria mostrar Confirmar Que tem que instalar As dependências Porém eles também Eu acho que pensaram nisso Então eles desenvolveram Esta caixinha aqui Que se eu marcar Ele não pede mais isso Então eu vou Marcar aqui Ou não marcar Depende do seu ponto de vista Clicar no continuar E aí ele vai pedir A minha senha Para que eu possa fazer Eu posso marcar aqui Para relembrar A autorização Ou para apenas Essa seção Dou um ok E aí ele vai começar A resolver as dependências E baixar Os pacotes Ali vamos aguardar A instalação Para vocês verem Como é que é O design é bonito O verdinho Que eles colocaram Ali eu achei bonito Também Então vamos esperar Ele instalar E aí eu mostro Para vocês É tivemos um problema Aqui De instalação Que eu acredito Que seja Por questão do espaço Do disco Da máquina virtual Então peço desculpas Para vocês Mas basicamente Era aquilo Ele terminaria A instalação normal E você iria aqui no menu No caso era o Inkscape Então ele ia estar Aqui na parte De gráficos E você abriria ele E trabalharia normalmente Certo? É isso aqui Se você quiser remover Um programa Ou alguma coisa assim Existem também Os filtros aqui Você pode colocar aqui Para mostrar Somente os disponíveis Porque quando você pesquisa Por Gimp Por exemplo Ele vai mostrar também O que você já tem instalado Que você pode remover Daí E outras coisas Aqui mostra um monte De linguagem Em algumas extensões Do Gimp Mas se você quiser Só mostrar coisas Que você não tem instalado Então você marca aqui E ele só vai mostrar Essas opções Ou se você quiser Mostrar só o que você tem instalado Então ele só vai mostrar O que você tem instalado Fica mais fácil De remover Eu achei bem fácil De utilizar Ele pode mostrar também De qual fonte Você quer buscar Os pacotes Etc E esse é o Aper Então você pode utilizar ele Para gerenciar os pacotes Dessa forma Vamos fechar ele aqui Esse aqui é o terminal Do OpenSUSE Beleza? E ele tem também Um gerenciador de pacotes Chamado Zipper Que permite Que você instale as coisas Da mesma forma Que você faz Para instalar As coisas no Ubuntu Lá você daria um sudo Aptget Install Programa No Mint Assim também No Dev É parecido Aqui é também assim Só que seria um sudo Zipper Install E aí eu coloquei O nome do pacote Pode ser o Inkscape Mesmo Que eu tentei exemplificar antes Não entre Digita a senha de root Ele vai fazer A leitura Do repositório Vai mostrar Todas as dependências Que você é instalado S continua E aí ele está Iniciando E baixando O Inkscape Reparem aqui Que o pacote Que ele baixa Não é um ponto Debb Como a maioria Das distribuições Linux Que são populares Entre usuários comuns E sim um RPM Assim como o Fedora Ele usa pacotes RPM Apesar de não ser Baseado em Red Hat É o mesmo tipo De pacote Então se você For baixar Lá O Google Chrome Por exemplo Pro OpenSUSE Você vai ter que escolher A versão RPM Beleza? Valeu Pelo terminal Aparentemente Deu certo Vamos procurar O Inkscape Aqui Ver se ele aparece Inkscape Vamos lá E aí Está aí O Inkscape Que pode ser Uma alternativa Interessante Ao Corel Draw Certo? Eu desenhei A bandeira do Japão Já Olha que fácil Para complementar Essa parte De gerenciamento De pacotes básicos É bom mostrar Que eu abri O Firefox Novamente É bom mostrar Que nessa página Especial Que ele abre Aqui Que é o site Opensuse.org Na versão PTBR Existe Um ônibus Passando na minha rua Existe uma opção De você mudar Aqui Está vendo Esse camaleãozinho Clica aqui nele Você pode procurar Por ajuda Como se faz isso Como se faz aquilo Dá para pesquisar Por aqui Mas dá para pesquisar Por pacotes Também Um exemplo Disso É que Por exemplo O Steam Ele não tem Uma Uma versão Oficial No site Da Valve Certo? Não tem a versão RPM Para ele Mas não quer dizer Que você vai ficar Sem jogar Se você usar O Opensuse Se você clicar Aqui em pesquisar Por software Você pode pesquisar Qualquer software Certo? Então pode ser Por exemplo O Steam Então vamos digitar Aqui Steam E mandar pesquisar Tá? Esse aqui É um tema Do KDE E esse aqui É o Installer For Valve Digital Software Distribution Service Esse aqui É o nosso Steam Para jogar Aqui Ele vai mostrar Para vocês Quais as versões Que são suportadas Atualmente Tá? Tem o Opensuse 13.1 O Opensuse 13.2 Que é o nosso Aqui, né? São pacotes Ditos como Instáveis Mas você pode instalar E também tem A versão Tumbleweed Que é aquela Que eu falei Que é o Rolling Release Como eu estou Na versão 13.2 Eu clicaria Neste ícone Aqui Que já estava Aberto Exibir pacotes Instáveis Não é aquela Coisa mais Intuitiva Você pode dar Um continue Aqui Não é aquela Coisa mais intuitiva Ainda mais Pelo nome Dos pacotes Mas funciona Beleza? Aqui tem o Chamado Click One Click Stall É só você Dar um Click Aqui Tá? Ele vai baixar Um programinha Um script E vai abrir com o Que é um Aplicativo Pro IAST Beleza O caminhão Caminhão Indo embora Agora É Bom É só você Baixar Aqui Então Ele vai baixar Aqui Com o Firefox É realmente Um script Olha só É um K Vamos abrir Aqui Para vocês Verem Você pode Abrir ele Dando dois Cliques Tá? Ele vai Abrir com O IAST Que eu já Vou mostrar Com maiores Detalhes E aqui Ele vai Adicionar O repositório Que ele Precisa Adicionar Então Próximo Steam Tá? É o software Que eu desejo Tá lá Próximo Ele está Perguntando Se eu Tenho Confiança Nessas Nesse Repositório Eu peguei Lá do site Do OpenSUSE Então Acredito Eu que seja Seguro Próximo De novo Então Aqui Ele está Dizendo Que esse Arquivo Aqui Vai Fazer Modificações No meu Sistema Então Sim Eu quero Fazer Isso E aqui Eu tenho Que digitar A minha Senha Mais uma Vez E dou OK Ou dou Enter E o software Está sendo Instalado Tá vendo Aqui Adicionando Repositórios Ele está Dizendo Aqui Que tem Uma Chave Nova Tenho Que confiar São Várias Vejam Que são Várias Etapas Para a Questão De segurança Apesar De ter Várias Confirmações Basicamente É Só Dando Next E Dando OK Que Você Vai Conseguir Fazer Sem Maiores Problemas Ele está Baixando O que Precisa Ser Baixado Todas As Bibliotecas 32 Bits 64 Bits Quando For Necessário Para Instalar O Steam Para mim São Aqui 103 Pacotes Ao Todo Ele Está Baixando Aqui Já Está No 23 Eu Vou Esperar Ele Baixar Até O Final Então Eu Vou Cortar Direto Para O Final Para Vocês Verem Como É Que Fica Bom Pessoal Nessa Parte Então Como Vocês Podem Ver Ele Está Instalando Ele Terminou De Baixar O Processo É Rápido Primeiro Ele Mostra Todos Os Pacotes Que Ele Baixa Depois Tudo Que Ele Vai Instalando Quantos Megabytes Resta Para Instalar E Assim Por Diante Estamos Chegando Ao Final 93 Por Cento Já E Depois Disso Eu Espero Poder Usar Steam Tranquilamente Veio Direto Do Site Lá Instalação Bem Sucedida Bonito Concluir Posso Fechar Aqui Vou Fechar Aqui Também Vamos Procurar Aqui A Steam Executar A Steam Olha A Steam Eu Vou Aceitar Aqui Dó Ok E Aqui Então Ele Vai Baixar Todo Steam Launcher Para Que Eu Possa Utilizar No Open Suze Tranquilo Como Esquilo No Mamilo Não Tem Segredo Algum Vou Dar Um Cancelar Aqui Porque Não É De Interesse Agora Então Agora Vamos Para Cereja Do Bolo Para Finalizar Nossa Review Longa Mas Tão Esperada E Cheia De Informações Interessantes Vamos Ver O Yast Se O Open Suze Possui Aquela Chamada Feature Killer Essa Feature É O Yast Tá O Yast Gerenciador Completo Do Sistema Operacional Desde Os Níveis Mais Superficiais Aos Mais Profundos Totalmente Através Da Interface Gráfica Então Ele É O Sonho De Consumo Para Quem Não Gosta De Linha De Texto Em Hipótese Alguma Tem Muita Coisa Que Você Pode Editar Por Aqui Eu Vou Mostrar As Coisas Principais Obviamente Porque Daria Um Vídeo Só Do Yast Praticamente OpenSUSE Mas Eu Não Posso Dizer Que Sou Experte No OpenSUSE Não Usei Ele Tantos Anos Quanto Utilizei O Ubuntu Por Exemplo Mas Nós Temos Aqui Algumas Coisas Deveras Interessantes Ele Sim Porque O OpenSUSE Quando Ele É Instalado Em Servidores Ele Possui Licenças Ele Possui Conteúdo Complementar Ele Possui Recursos Próprios Que São Destinados A Esse Tipo De Profissional Quem Vai Montar Um Grande Servidor Parrudo Inclusive As Licenças Do OpenSUSE E Do Suporte É Caro Para Cacete Chega Assim A 14 Mil Brincando Bom Fora Isso Eu Vou Clicar Aqui Em Gerenciamento De Software Para Vocês Verem A Diferença Vocês Viram Antes O Aper Que Era Uma Espécie De Central De Programas Eu Acho Até Inclusive Não Comentei Antes Mas O OpenSUSE Poderia Usar O Muon Que É A Central De Aplicativos Do KDE Mesmo Você Pode Instalar Se Você Quiser Mas Ele Vem Com O Aper Que É Um Aplicativo Que Sei Lá Eles Acharam Que Era Melhor O Gerenciador De Pacotes Do IAST Ele Lembra Muito Mais O Synaptic Do Que A Central De Programas Então Você Pode Pesquisar Os Pacotes Vou Pesquisar Aqui O Gimp Meu Querido Amigo Gimp E Aqui Ele Mostra Os Pacotes Que Estão Instalados Eu Posso Remover Atualizar Atualizar Sempre Não Alterar Tipo Trancar Versão Como Posso Fazer No Synaptic O Gerenciamento Que Eu Tenho Por Aqui É Bem Parecido Com O Que Tenho Lá Tem Um Vídeo Aqui No Canal Ensinando A Mexer No Synaptic Caso Você Não Seja Esse Synaptic É Um Gerenciador De Aplicativos Avançado Como Esse Aqui Do IAST Só Que Para Debian E Para Ubuntu E Para Seus Derivados Então Aqui Existem Várias Coisas Que Eu Posso Fazer Tem Tudo Separado Por Categoria Olha Aí Linguagem De Programação Coisas Que Você Precisa Instalar Enfim Gerenciamento De Software Pode Ser Feito Por Aqui A Adição De Novos Repositórios Também Ele Pode Usar Repositórios Da Comunidade Onde Tem Mais Aplicativos Você Pode Adicionar Repositórios De Desenvolvimento Caso Você Seja Desenvolvedor Você Tem Repositórios Que São Destinados A Apenas Pessoas Que Querem Usar Software Livre E Também Quem Quer Utilizar Essas Versões Aqui Não Não Software Livre Não OSS Onde Tem Por Exemplo Os Drivers Da NVIDIA Inclusive Esses Drivers NVIDIA Você Pode Instalar Lá Pelo Site Como Eu Mostrei Através Do Click Install Pesquisa Lá Por NVIDIA Ou Também Certo Ele Vem Obviamente Com Os Drivers Open Source Para Você Utilizar Então Se Você Plugar Uma Placa NVIDIA Ele Vai Funcionar Mas Talvez Não Funcione Com Aquela Potência Toda Como É Em Peças Que Formam O Seu Computador Então Nós Vamos Esperar A Análise Que Ele Vai Fazer Para Mostrar Para Vocês Essa Análise Demora Um Pouquinho Muito Bem Eis O Sumário De Hardware Que Opensuzi Nos Trouxe Essa Interface Aqui Essa Aparência Lembra Muito O Gerenciador De Drivers Do Windows Não É Verdade Aqui Você Tem Várias Informações CPU Memória Internet Até Mesmo A BIOS Por Exemplo Deixa Eu Abrir Aqui Para Vocês Verem Como É Que Ele Mostra O Tipo Da BIOS Que Está Sendo Utilizada Vamos Dar Uma Olhada Aqui No CPU Então Muitíssimos Detalhes Sobre CPU Eu Acho Que Eu Nunca Tinha Visto Uma Ferramenta Gráfica Que Mostrasse Tantos Detalhes Assim E Que Viesse Nativa Com Algum Sistema Claro Aqui Como Mas Ele Está Detectando Realmente O Que É Física Memória Enfim Vamos Fechar Aqui Para Se Vocês Já Tiveram Uma Ideia As Demais Coisas Elas São Semelhantes Você Pode Configurar Sua Placa De Som Por Aqui Tudo Que Você Clicar No IAST Ele Abre Numa Segunda Janela Parecida Com Essas Sempre Carrega Igual Ele É Uma Interface Bem Interessante Isso Aqui É É Essa Não Tem Nada De Muito Extrema Aqui Tem Scanner Impressora Enfim Tá Na Abinha Aqui De Sistema Começa Umas Brincadeiras Mais Avançadas Ele Tem Um Particionador Mais Avançado Que Permite Que Você Configure Inclusive O Ride De Discos Se Você Tem Dois SSD É Uma Coisa Para Lá De Interessante Fazer Um Ride Zero Neles Ele Tem Aqui Até Configurações Kernel Gerenciador De Serviços Gerenciador De Inicialização Tem Até Aqui Essa Opção De Configuração Vou Tentar Abrir Os Dois Aqui Ao Mesmo Tempo Vamos Ver Qual Carrega Antes Ele Tá Fazendo Uma Leitura Aqui Primeiro Das Configurações Vamos Aguardar Aqui Bom Ele Tem Algum 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 As Configurações Do Kernel Eu Não Sei Exatamente Vou Ser Sincero Com Vocês Eu Não Sei Exatamente Para Que Serve Essas Funções Aqui Eu Não Cheguei A Tão Fundo Assim Nunca Tive Essa Necessidade Mas O OpenSUSE Eu Acho Que A Primeira Distro Que Eu Vejo Que Me Permite Uma Alteração Na Se Comportar Em Modo Texto Por Exemplo As Fontes Que Ele Vai Utilizar Nos Terminais Qual Tipo De Palavras Qual Tipo De Idioma Layout De Teclado Você Já Pode Deixar Pré Configurada Interface De Rede Enfim Cara É Realmente Interessante Para Dizer O Mínimo Não Vou Entrar Em Funções Mais Avançadas Porque Eu Não Vou Saber Informar Detalhes Dessa Região Do Sistema Mas Eu Estou Aqui Para Mostrar Para Vocês O Quanto Quantas Possibilidades A Gente Tem Podemos Gerenciar Os Serviços Aqui De Certa Forma É Parecido Com O Aplicativo De Sessões Aplicativos De Sessões Do Ubuntu Ou Do Debian Que Seja No Caso Do Gnome E Lembrando Que O Yast Aqui A gente Está No KDE Mas O Yast Vem Esse Aqui É Um Pouco Diferente Então Deixa Eu Clicar Aqui Para Vocês Verem Se tem Uma Crítica Que Eu Posso Fazer O Yast Olha Que Não É Muito Bom Criticar O Yast Porque O Cara É Parrudo É Que Ele Demora Bastante Para Carregar Todos Os Aplicativos Que Você Clicar Bastante Assim Digamos Demora Uns 10 Segundos Cada Ou 7 Segundos Dependendo Do Serviço Existem Muitas Coisas Que Você Pode Configurar Nada Que Não Dê Para Configurar Através De Uma Outra Interface No Gnome Por Exemplo Não É Necessário Vir Aqui Pelo Yast Mas Por Exemplo Assim Se Você Mudar A Interface Do Opensource Você Sempre Vai Ter Yast Se Você Se Acostumar Com Yast Ele Vai Ser Igual Em Todas Então Isso Pode Ser Um Uma Espécie De Padronização Serviços De Rede Bom Aqui Já É Para Quem Entende De Servidores Que Não É Exatamente O Meu Caso Mas Eu Vejo Que Facilmente Que Eu Posso Configurar Servidores De Arquivos Com Samba Eu Posso Configurar Administração Remota Através Do VNC Eu Posso Configurar Um Servidor De Mail Eu Posso Configurar Proxy Eu Posso Configurar Aqui É Uma Partição De Domínio Do Windows Acredito Que Tem Alguma Coisa A Ver Com Active Directory Os Nomes Das Máquinas Clientes NFS Enfim Parece Ser Algo Que Qualquer Administrador De Redes Gostaria De Pôr As Mãos Pelo Menos Que Não Gostam De Dar Muitos Comandos No Terminal Agora Se As Pessoas Que Não Gostam De Dar Comandos No Terminal São Administradores De Rede Aí Uma Questão Interessante De Se Analisar Segurança De Usuários Tem Aqui A Configuração Do Firewall Configuração Do Sudo Quando Vai Ser Utilizado Se Vai Poder Ser Utilizado Na Seção De Segurança Aqui Do Firewall Inclusive Você Pode Ver Que Ele É Bem Diferente Me Parece Tem Muito Mais Opções De Configurações Do Firewall Do Que Aqueles Aplicativos De Firewall Que A Gente Tem Para Debian Por Exemplo O IAST Me Parece Ser Um Gerenciamento Um Mais Completo Através Da Interface Gráfica É Claro Tem O App Armor É Uma maneira Fácil De Configurar Esse App Armor Que É Um Modo De Segurança Do Linux Pode Ser Utilizado Como Alternativa Ao SE Linux Que Faz Parte Do Suporte Para Release Notes Dessa Versão Do Open Source Da Versão Corrente Que Você Está Rodando Tem Alguns Links Aqui Para Comunidade Etc Mostra Que Foi Corrigido Que Foi Modificado Que É Na Parte Suporte Né E Aqui Em diversos Nós Temos Os Logs Do Sistema Nós Temos Aqui Também Uma Opção Curiosa Que É Para Instalar Drivers De CDs Do Fabricante Só Que É Bem Difícil Você Encontrar Drivers Em CDs Para Linux E Tem O Sniper Que É Uma Coisa Bacana Também Para Quem Gosta De Trabalhar Com Opens Servidores Que Permite Que Você Faça Snapshots Do Seu Sistema Aqui Ele Está Dando Que Eu Não Tenho Configurações No Sniper Ainda Mas Eu Poderia Fazer Isso É Um Aplicativo Para Fazer Digamos Cópias Do Sistema Operacional Ufa Chegamos Ao Final Acho Que Da Maior Review Já Feita No Canal Do Diolinux A Review Do Opens E Eu Sinceramente Espero Que Você Tenha Gostado Porque Se Você Assistiu Até Aqui Para Não Dar Nenhum Like Meu Amigo Você É Um Baita Mas Quista Então Bate Aqui Ó High Five Espero Que Review Adiante Compartilhe Nos Grupos Compartilhar É A Coisa Mais Fácil E Mais Importante Que Você Pode Fazer Pelo Canal Pelo Vídeo E Pelo Open Suzy Também Os Compartilhamentos Levam O Vídeo Adiante Levam Ele Para Pessoas Que Talvez Não Chegassem Ao Hora Que É Nossa Loja Fazer De Rebente Uma Camiseta Personalizada Do Open Suzy Vai Lá Na Parte De Personalização Manda Estampa Que Você Quiser Que A Gente Faça Tem Canecas Tem Adesivos Tem Um Monte De Coisa Bacana E Agora Eu Gostaria De Pedir Para Você Se Você Puder Colaborar Com Nosso Projeto Através Do Patreon Sim Nós Temos Um Patreon Graças As Ideias Que Os Próprios Inscritos Aqui Do Canal Deram Os Leitores Do Blog Então Agora Nós Criamos Um Patreon Para Tentar Alavancar Ainda Mais O Projeto De Olhenux Trazer Mais Novidades Para Vocês Criar Um Portal Diferente Com Fórum E Outras Coisas Vai Ser Muito Legal Mas Para Isso A gente Precisa O Por Mês Você Ajuda O Diolinox A Continuar Você Ganha Acesso Ao Grupo Privado Do Diolinox E Se Você Quiser Mais Benefícios Dá Uma Olhada Lá Nos Plages Que Tem No Patreon É Primeiro Link Aqui Na Descrição Ou Segundo Enfim Você Pode Acessar Ali E Dar Uma Olhada No Nosso Patreon Na Nossa Proposta No Nosso Trabalho Se Você Achar Que Deve Apoie O Nosso Projeto Eu Vou Ficando Por Aqui Antes Que O Meu Ar Acabe Até O Próximo Vídeo Um Grande Abraço E Valeu Vai Lá Toma um Café Agora Passou Um Tempão Já Vai Lá Toma um Café Toma uma Vódega Esse Negócio De Disfarçar Linux De Windows Sabe Funciona Primeiro De Tudo Eu Achei Que O Pessoal Tinha Instalado Windows A Primeira Vista Porque Eu Tinha Visto De Longe Depois Eu Me Aproximei E Eu Vi Que Eles Deram Uma Camuflada Violenta No XFCE Nos Computadores E São Computadores Bons Diga-se De Passagem São cores Diga-se